Vamos falar de pincel? Vou pegar um pincel que também chegaram ontem pra você. Vamos começar por esse aqui. Esse aqui é um pincel que ele não vem, por exemplo, numa embalagem como essa. Ele não vem numa embalagem como essa e ele é mais simples também. Por que ele é simples? Simples, cabo de plástico, preto, rosa, branco, ponta de metal, cerdas de qualidade. Língua de gato, R$ 6,99. Pincel simples, eficaz e barato, R$ 6,99. Mesmo pincel, ou seja, função, língua de gato, então formado, cerdas, iguais. Entretanto, o cabo dele é de alumínio, o design dele é como a pintura eletrostática, é branca não, azul. Então ele tem uns detalhes aqui, ó, encromado, bonito. Então você paga por tudo isso. Paga pela embalagem, paga pela beleza, paga pelo alumínio, porque ele é muito mais lindo e vai deixar a tua vida mais linda. 10 reais. Você vai ter aqui, ó, um outro tipo de pincel olho de gato. Meio, uma composição na parte de cima. Cabo em acrílico translúcido, azul, lembra o marco. R$ 9,99. 10 reais, pincel para porcelana, apontadura, é um outro tipo de processo. Então esse daqui já não é lima de gato, esse daqui já é para porcelana, tá bom? Aquela aponta bem mais dura. 10 reais, ó o cabo, coisa linda, cheio de pedrinho. Kit simples, língua de gato, aqui tem dois, quatro, seis e oito. Quatro pincéis dos números dois, quatro, seis e oito para você ter o kit completo. Esse daqui está saindo? Isso, está saindo até 15 reais. Esse aqui é 15 reais. E esse aqui, 12 reais, tá bom? Que é o kit art com três. Três pincéis kit art. E só para gostar, porque eu não falei aqui, eu tenho um pincel, não falei não, não trouxe aqui, por exemplo, agora. Eu tenho esse pincel aqui também a 10 reais, ponta fina, kit art. É desse? Acho que é. Fechou? Então, resumo da obra do pincel. Vamos lá? Kits com diversos pincéis para você ter a linha completa. Quatro pincéis língua de gato, três pincéis art, básico e barato. Pincéis individuais, muito mais bonitos, corpo diferenciado, o carro diferenciado, 10 reais. Pincel simples, 6,99. Todos vão fazer a mesma função. Para cima.